Ei, olha, as certas da sua escova de dentes estão tortas e fora de forma? Bom, é hora de jogá-la no lixo. Nossa boca está cheia de bactérias nocivas, então as escovas de dentes precisam ser substituídas a cada 3 ou 4 meses se você quiser ter uma higiene segura. Agora, quando foi a última vez que você trocou seus travesseiros ou almofadas? Se não se lembra, é hora de colocá-los na lixeira também. Cada vez que dormimos sobre eles, deixamos para trás pequenos pedaços de nós mesmos, de modo que não ficam limpos por muito tempo. Eles devem ser substituídos a cada 1 ou 2 anos. Já que estamos no quarto, vamos ver. Se o seu colchão tiver mais de 10 anos, provavelmente é hora de comprar um novo. Com o tempo, os colchões podem acumular alérgenos como mofo, bolor, ácaros e outras coisas que você não gostaria de dormir em cima. Mesmo se você limpar bem o seu colchão, se ele tiver quase 10 anos, pode ser o lar de bilhões de bactérias agora. Não há razão para guardar aquele cardápio da pizzaria de que você não gostou. É hora de reciclar esses cardápios antigos. Procure sua comida favorita na internet e com certeza encontrará uma maneira mais fácil de fazer o pedido online. A menos que você esteja planejando se mudar em breve, não há necessidade de todas aquelas caixas de papelão. Imagine quanto espaço elas estão ocupando. Doe-as se estiverem em boas condições ou recícle-as. Lembra quando você pregou um botão pela última vez? Se você é como a maioria das pessoas, então foi nunca. Mas então por que sempre temos uma bolsinha cheia de botões extras? Se você já não tem mais as roupas, não deve guardar os botões. Quase tudo tem uma data de validade, mesmo aquelas especiarias e sopas enlatadas que ficam bem no fundo do armário. É hora de jogar fora qualquer coisa que esteja vencida. Não se esqueça de limpar suas prateleiras enquanto elas também estão vazias. Notas fiscais antigas se acumulam rapidamente. A menos que sejam dedutíveis de impostos, você não precisa mais delas. Especialmente se nem consegue mais lê-las. Assim que o ano virar, é seguro dizer que você não precisará daquele calendário desatualizado tão cedo. Livre-se dele! Montar móveis pode enlouquecer a pessoa mais calma. A menos que você esteja planejando desmontá-lo novamente, nunca mais precisará do manual. Jogue-o na reciclagem e deixe sua casa um pouco mais arrumada. Esse protetor solar é tão ano passado? O filtro solar antigo perde sua capacidade de proteger dos raios solares com o tempo. Então, se você não quiser ficar vermelho como uma lagosta, jogue-o fora e compre um novo para a temporada. Isso pode doer, mas é hora de dizer adeus a todos aqueles DVDs. Assim como as fitas VHS, eles estão desatualizados. Se você pode fazer streaming, não precisa mais de cópias físicas. Guarde os seus favoritos e ganhe um pouco de dinheiro extra com o resto. Tente jogar qualquer jogo de tabuleiro com peças faltando e você perceberá que não é mais tão divertido. Substitua-os por novas versões e desfrute dos jogos da forma como foram concebidos para serem jogados. Os restaurantes de teleentrega adoram dar mais pacotes de ketchup do que o necessário e estamos sempre guardando eles só para garantir. Você deve fazer uma limpeza e jogá-los todos fora. Você realmente não quer a infeliz surpresa de encontrar um vencido ou, pior, vazado por todos os lados. Agora, só porque você colocou as pilhas gastas de volta no armário, isso não significa que elas começarão a funcionar novamente. Elas podem ser incríveis, mas não são mágicas. Baterias velhas também podem ser perigosas. Portanto, descarte-as com segurança. Assim como o buraco negro da máquina de lavar, que é onde as meias velhas vão parar, há outro capturando as tampas dos potinhos Tupperware. Você nunca vai encontrar a tampa. Nunca! Então recicle o pote. Se você tem telefones velhos quebrados e espalhados pela casa, tente vendê-los ou reciclá-los em sua loja de eletrônicos local. A menos que você seja um engenheiro, provavelmente não os fará funcionar novamente, então é hora de se livrar deles. A maioria dos equipamentos de exercícios não utilizados acaba servindo para pendurar roupas. Se você não o estiver usando, deve vendê-lo. Está ocupando muito espaço em sua casa e provavelmente é muito valioso. Pense em todo o dinheiro extra parado ali. Manter folhetos de viagens que você já fez não faz sentido. Você nunca mais vai usá-los e há lembranças muito melhores. Curta as fotos que você tirou daquelas férias e se prepare para as próximas. Você pode ter uma sacola de cartões de Natal velhos em algum lugar da sua casa. Se costuma fazer isso, é hora de se livrar deles. Guarde os que forem especiais para você e jogue o resto na reciclagem. Livre-se de todas aquelas contas antigas que você não precisa mais guardar. Quem precisa ser lembrado de quanto dinheiro gastou? Se você tem mil imãs de geladeira, pode ser uma boa ideia se livrar de alguns. Eles provavelmente estão apenas fazendo sua geladeira parecer bagunçada de qualquer maneira. Jogue fora os que você nem se lembra de ter e guarde alguns dos seus favoritos em uma gaveta. Dê uma olhada em sua gaveta de papelaria. Se você não usou aquele furador ou apontador de lápis desde que saiu da escola, pode ser hora de jogá-los fora. Você provavelmente não usa aqueles parafusos minúsculos e peças de plástico de móveis que você nem se lembra onde estão. Eles vão para o lixo. Revistas que você já leu um milhão de vezes e livros de receitas que você raramente usa são ótimos coletores de pó Fique com os que você ainda lê Junte o resto e recicle Bem no fundo, você sabe que nunca vai usar aqueles potinhos de corretivo líquido Eles provavelmente secaram anos atrás Tchauzinho! Hoje em dia, tudo vem com controle remoto Se você possui mais do que o necessário, jogue-os fora Todos nós temos aquele container especial cheio de elásticos usados, laços tortos e clipes de papel para os quais nunca encontraremos um uso. Encontre o lixo e jogue-os lá dentro. Se você não usa um par de sapatos há 5 anos, provavelmente não vai querer usá-los tão cedo. Eles são ótimos para doar, se ainda puderem ser usados, é claro. Ingressos de shows, crachás de conferências e ingressos antigos em geral não precisam ser guardados após o término do evento. Guardar roupas velhas que não servem há anos na esperança de que você as use novamente é apenas perda de espaço. Guarde tudo que tiver valor sentimental, doe o resto para uma instituição de caridade local e libere espaço para roupas novas e legais. Jornais com mais de alguns dias devem ser reciclados, a menos que haja um artigo de que você realmente precisa, jogue fora todos os jornais velhos. Todos aqueles materiais de artesanato para projetos que você nunca começou podem facilmente ser doados ou dados a um amigo que está entediado durante os meses de inverno. Todo mundo adora suco de laranja feito na hora, mas com que frequência você realmente espreme laranjas? É hora de se livrar de todos os seus antigos equipamentos de cozinha inovadores. Se tiver sorte, com uma boa limpeza encontrará alguns de seus ex-preferidos. Não são suas habilidades culinárias que estão queimando a carne, são as panelas baratas que não param de queimar sua refeição. Investir em um novo conjunto garantirá que sua comida seja preparada com perfeição. Rachis de teleentrega, talheres de plástico e mais guardanapos do que você gostaria de contar. Se você não os usa há um ano, precisa se livrar deles. Talheres enviados em teleentrega geralmente são de qualidade muito baixa, então não é uma boa ideia usá-los anos depois. Todos nós passamos pela fase de assar coisas. Mas quantas formas você pode realmente colocar no forno ao mesmo tempo? Guarde as que você usa e se livre das demais. Sempre há garrafas vazias e potes guardados para o caso de alguma necessidade. Se você não está fazendo muito molho para a massa, não precisa de tantos assim. Livrar-se deles libera espaço nas prateleiras para coisas que você usa com mais frequência. A menos que você ache que há uma boa chance de devolver essas compras novas, só deve guardar as caixas por algumas semanas. A não ser que pretenda construir um castelo de caixas, é claro. Facas cegas podem tornar quase impossível comer aquele frango assado. Especialmente quando se trata de facas baratas. Facas muito baratas não são facilmente afiadas, então é hora de substituí-las por outras de qualidade. As toalhas precisam ser substituídas com frequência, mas não as desperdice. Toalhas velhas são ótimos panos de limpeza, é só cortá-las. Elas também são um bom protetor de banco para cachorros para quando você vai à praia e não quer areia por todo o carro. Se você não consegue identificar o que está no freezer com um olhar, jogue fora. Você não quer correr o risco de espalhar bactérias para seus alimentos mais novos. Uma bucha natural deve ser substituída a cada três a quatro semanas. Se for de plástico, pode durar dois meses. Com o tempo, elas acumulam bactérias e células da pele de nossas aventuras. Como regra geral, quando elas começam a parecer muito fofas, é melhor substituí-las. Depois de pintar a sala, faz sentido deixar a tinta que sobra na garagem. Exceto que isso foi há anos. Se não secou completamente, provavelmente está vencida agora. Aquele buraco negro na máquina de lavar que não para de comer suas meias não as devolverá tão cedo. É hora de apenas aceitar a perda e dizer adeus às meias sem par que entulham a sua gaveta. Agora que você se livrou de meias sem par, é melhor se livrar de quaisquer pares que tenham buracos. O mesmo se aplica a qualquer roupa que esteja em condições ruins também. Se você acha que nunca terá paciência para restaurar suas ferramentas enferrujadas, é uma boa ideia substituí-las. Certifique-se de armazená-las corretamente e elas vão durar muito mais tempo. Acha que vai encontrar um uso para todos aqueles laços de cabelo esticados? Pense de novo. Tudo o que eles farão é encher suas gavetas. Os cães ou gatos muitas vezes são mimados pela quantidade de brinquedos e guloseimas disponíveis. Se você notar que a casa está cheia de brinquedos na hora de fazer as tarefas domésticas, livre-se de alguns. Seu cachorro provavelmente não vai sentir falta daquele brinquedo que ficou escondido atrás do sofá por dois anos. Se eles não estiverem muito gastos, você pode até doá-los para um abrigo. Você tem muitas chaves em casa das quais nem se lembra para que servem? Eu também. Bem, acho que isso provavelmente é um sinal para se livrar de algumas. No entanto, certifique-se de experimentar todas primeiro. Vá que seja a chave de algum tesouro pirata secreto. Talvez seja ok guardar um cartão de visitas na primeira vez que o recebe, mas se você não consegue mais fechar a carteira ou a bolsa, é hora de descartá-los. Verifique se algum é importante e livre-se dos que têm informações de pessoas ou negócios de que nunca ouviu falar. Esponjas de cozinha sujam muito rapidamente. A única solução é substituir a esponja com mais frequência, especialmente quando ela está começando a cheirar. Você não quer adicionar uma dose de recolhe à sua refeição toda vez que lavar um prato. Todos os formatos e tamanhos de cabides simplesmente parecem surgir no seu armário? Se você tem cabides velhos ou quebrados apenas ocupando espaço, faça um favor às suas roupas e compre alguns novos. Eles são baratos de substituir e os novos deixarão seu guarda-roupa muito mais bonito. Tem muita bagagem em casa? Provavelmente é hora de fazer uma viagem ou relaxar. Uma mala grande para viagens longas e uma mala menor para viagens de um dia é tudo o que você precisa. Mais do que isso, e você está tirando férias demais. O que não é uma coisa ruim, né?